Olá pessoal, 20 dias já de ciclagem, coloquei ontem os primeiros corais, esse daqui é a Galaxéia aí ela acabou quebrando quando eu cheguei, trouxe, coloquei lá no fundo, esse daqui é o Carpet Green só que o que acontece, ele ainda não está totalmente aberto, a Galaxéia abriu no primeiro dia quando eu coloquei ela já foi abrindo já de boa, e aí vamos ver aí como que vai funcionar eu o ciclei usando água maturada, estou ciclando na verdade, coloquei água maturada e coloquei água também da praia e coloquei também bactéria quando eu vei você dançando, eu estou tipo, olá, 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 olá